A repatriação no fundo é uma anistia para aqueles que saquearam o país. Agora, como está resolvendo a vida dos prefeitos, dos governadores, do governo federal, ninguém fala nada. E tem agora a segunda etapa, que é onde parentes de quem tinha dinheiro lá fora, no caso de políticos, vão poder também se beneficiar. No fundo, nós deveríamos resolver a crise política, dar mais transparência para o dinheiro público na relação com o privado e deixar bem claro para a opinião pública que nós estamos fazendo uma grande anistia com esse projeto de repatriação. Anistia tirando pelo menos três crimes daqueles que saquearam o país, levaram o dinheiro lá para fora e agora pagando imposto, estão trazendo de volta, se legalizando.